Onde é que cê se pique tá tocando, é, é ele, chega cê é ele, chega cê é ele, é, chega cê é ele Bafudo, 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 bafudei com a tropa toda Só botadão, chocadão, empurradão Colocadão, 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 colocadão na buceta com raiva Só botadão, chocadão, empurradão Colocadão na buceta com raiva Jalc SP Torran Beça na mão, traje do Dilacast Beça na mão, traje do Dilacast Ai 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 Bafude, 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 Dê Catrô, Pa Toda Só botadão, chocadão, empurradão Colocadão, loucadão, loucadão, loucadão na buceira com raiva Só botadão, chucadão, empurradão, colocadão na buceta com raiva Just SP, torrando, bora pra ela Peça na mão, traja do Dilacast, peça na mão, traja do Dilacast Já diz, não te foda, tu foda, 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 foda Ai, 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 já diz, não te foda, tu foda, 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 foda Pode, pode, pode Pra mim você é o mais pica danado